Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, trazendo mais um vídeo. E galera, parece que mal chegou a UNIWISE 6.1.1 e já tem alguns pequenos bugs que está causando aí em alguns dispositivos, tá? Então, por gentileza, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, lembrando que você pode hypar 3 vídeos por semana. E tem o nosso canal no Telegram e WhatsApp, entra por gentileza para você receber todas as notificações em tempo real. Entre outros conteúdos exclusivos que eu posto somente lá, beleza? Então, olha só essa notícia pessoal. Uma atualização da UNIWISE 6.1.1 está causando congelamentos na tela inicial. Confira essa solução rápida. Pelo menos tem uma solução que dá para corrigir até que a Samsung envia uma solução de correção de bugs, né pessoal? Se a tela inicial de seu telefone Samsung estiver travando ou reiniciando após a atualização para a UNIWISE 6.1.1, você não está sozinho. Muitos usuários Samsung estão enfrentando problemas em que a tela inicial não está funcionando corretamente. Esse problema é particularmente frustrante para as pessoas, pois atrapalha uma boa experiência do usuário. Um dos motivos para travamentos ou congelamentos é que alterar ou desabilitar o aplicativo do sistema por meio do modo de desenvolvimento ou certos aplicativos pode afetar a tela inicial de seu smartphone Samsung. Quando componentes essenciais do sistema são alterados, isso pode causar instabilidade. Felizmente, a Samsung compartilhou uma solução para esse problema. Para lidar com isso é potencialmente resolvê-lo. Os usuários podem tentar redefinir as configurações do aplicativo. Veja como fazer, navegue até configurações de configuração do dispositivo, vá para a seção aplicativos, toque nos três pontos verticais localizados no canto superior direito da tela para abrir mais opções. 4. Selecione redefinir configurações do aplicativo no menu suspenso. É importante observar que redefinir as configurações do aplicativo restaurará todas as preferências do aplicativo ao seu estado padrão. Isso significa que as configurações de notificação e as escolhas padrão do aplicativo serão redefinidas. Os usuários precisam definir essas configurações de acordo com sua preferência. E se o problema persistir, apesar da redefinição das configurações do aplicativo ou se você encontrar qualquer outro inconveniente, entre em contato com a call center de atendimento ao cliente da Samsung pelo telefone. Aqui está o telefone, pessoal, vocês podem tentar aí, ó, 1588-3366. A equipe de suporte pode fornecer orientação especializada para ajudar a resolver o problema de forma eficaz. Mas, e aí galera, você que tem alguma linha essa aí, você que já atualizou, você está tendo esse problema? Por exemplo, a série S24, já que foi o primeiro a receber? Você está tendo esse problema aí? Se sim, deixa aqui embaixo nos comentários e também, é claro, comente aí se deu certo essa solução aí para as pessoas que estão enfrentando esse problema ver que realmente funciona esse método aí, beleza? Então, basicamente, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço do Ali. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!